Rapaz, eu não sei o que é aquilo que eu tô vendo não Vai ter alguma parada pegando fogo no céu Que porra é essa, velho? Mano, olha isso, velho Ixi, sumiu E apareceu de novo Olha isso, mano Olha lá, mudou de direção Tá vindo pra frente Caiu um pedaço Sumiu Olha lá, dá pra ver ainda Olha lá, dá pra ver ainda